A arte leva à saudade de alguém que fica chorando de dor Por isso eu não quero lutar sobre fatia e ver o canto de amor Ai, 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 ai Eu tenho que ir em cor Ai, 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 está chegando a hora O dia já vem, vaiando meu bem, eu tenho que ir em volta Olha, já por volta das 11h30 da manhã de quarta-feira Foi dado o último adeus ao músico Marcelo Duarte Vários sambas foram cantados em homenagem a Marcelo Duarte Um deles foi o hino do Islama, onde ele tocava Em seguida, cantaram Priscila, uma das canções é de Marcelo Duarte E o corpo foi levado para ser sepultado no cemitério da Mangueira O Ninho é o nosso presidente Convidou a gente para um pagode real A turma vem de esporta pra cantar e zampar Em ritmo de carnaval Marquinhos toca banjo e violão Igual dele na marcação Careca, Chibiu, Corró e Lampal Cadência que não tem igual Careca, Chibiu, Corró e Lampal Cadência que não tem igual O Zé Lopes, Zé Lopes é o nosso compositor Gabriel é o nosso diretor Olha eu, olha eu Que faz a do vocal vendigo assim Na harmonia, Marcelo e seu cavadinho Lucas Atres é Roberto Sua voz é nosso amigo Maldinho Carioca, Julinha, Julinha, chegamos pra levantar seu astral Julinha, Julinha, chegamos pra levantar seu astral Uma lacuna muito grande, né? Não só pelo artista, né? Pelo amigo de longas datas, né? Conheci o Marcelo na época do asa do samba Ele foi diretor de bateria da nossa escola Um compositor de mão cheia Deixa aí o seu legado e entristece o coração dos amigos As pessoas que curtiam o seu trabalho Não só no samba, mas no artesanato Tá difícil Quantas e quantas vezes eu não toquei essa música com ele, né? É um momento difícil, mas que Deus receba ele de braços abertos Descansou o nosso amigo Bacabal perde um grande artista Uma grande pessoa e nós perdemos um grande amigo É muito triste isso aí, sabe? Marcelo foi um grande amigo meu Eu realmente na época Quem trouxe o Marcelo pro Bacabal foi eu Ele morava em João Pessoa Eu também morava em João Pessoa Eu fiz uma amizade com ele lá em João Pessoa E na época que eu vim morar aqui Ele veio passar só um fim de semana aqui E terminou morando aqui, mas eu fui um grande pessoa Grande amigo e amigo de eu acho que todo mundo O Bacabal fez uma grande amizade com ele Menino bom Infelizmente se foi Ele deixou muito de saudade pra nós E Marcelo trabalhou também na Cicol E também aqui na distribuição de merenda escolar Já já vira prefeito Ele trabalhou comigo na merenda escolar Trabalhou na prefeitura Trabalhou na Cicol com a gente E sempre a gente estava dando força pra ele Sempre ajudando ele, entendeu? Aí realmente eu tive Eu me ausentei de Bacabal Fui pra São Luís E ele ficou com os amigos dele aqui Que são grandes amigos meus também, entendeu? E ele com o pessoal dele que gosta de tocar Ele gosta dessa folia tudinho, entendeu? Então vai deixar saudade pra todos nós aqui Infelizmente O dia do amanhã não nos pertence Bacabal perde um grande artista Um grande percussionista Músico de pau e corda Como era violão, banjo, cavaquinho E sem falar na voz, no canto A cultura de Bacabal está de luto Perde um grande artista Que aqui chegou Fez amizade E se eternizou Como um grande bacabalense Infelizmente hoje A cidade chora Os amigos Estão aqui Prestando essa última vendagem E que Deus Conforte os familiares dele E nós Que somos amigos também E que dê Um descanso eterno No lugar que ele bem merece Bacabal perde Esse rapaz Filho daqui Chegou aqui O Bacabal O acolheu Infelizmente Deus Deu uma parada No percurso dele Mas Brevemente nós nos encontraremos Lá em cima A gente Nesse momento É um momento de muita De muita tristeza pra gente Porque É uma perca Muito precoce Um cara que Nesses meus 20 anos Já de estrada na música Eu tive a honra De conhecê-lo De conviver com ele Um cara Muito gente fina Como que eu posso dizer Um cara Muito bricalhão Um ser humano Como qualquer outro Que também tinha seus defeitos Como cada um de nós Mas Pra nós Agora nesse momento Fica simplesmente A saudade Dos bons momentos Que a gente viveu Com o Marcelo E com certeza É uma Grande perda Pra música bacabalense A cultura bacabalense A música bacabalense Perde um grande artista Queridíssimo Pelo seu talento Foi funcionário Aqui do Poder Público Municipal Também através Da Secretaria de Cultura Deu a sua contribuição E Bacabal reconhece O valor E o talento Do Marcelo Descanse em paz Daqui pra frente Segue-se o juízo E que Deus O receba Em seus braços Se ele morrer na rua Ele faz drenar Volta a sandália de prata E vem pro samba, samba Volta a sandália de prata E vem pro samba, samba Volta a sandália de prata E vem pro samba, samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O amor foi feito de samba E samba pra gente se salvar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O amor foi feito de samba E samba pra gente se salvar Quando eu não puder Quando a minha espera não puder me aguentar Leva meu corpo, solto pro meu samba O meu anel de bamba, entrega a minha beleza